Estrogonofe de frango Sadia. Tiras de peito de frango, creme de leite de verdade. E além da qualidade, Sadia, você ainda ganha tempo. Achei! Pratos prontos Sadia. Leve pra casa e ganhe muito mais do que tempo. Estrogonofe de frango! Peguei você, hein? Sadia. Quanto mais você sabe, melhor sua família fica. Se inscreva no canal.